E aí, tchutchucas, tudo bem? Vídeo de hoje com tutorial de maquiagem olho preto fácil em 3 minutinhos. Já acho que eu mereço seu like porque, gente, o que eu passei pra gravar esse vídeo? Caiu glitter, voou glitter pra tudo quanto é lado, parecia o pozinho mágico da sininha, da sininho? E o que mais aconteceu? Caiu o espelho na minha cabeça umas 10 vezes. Nossa, minha cabeça tá quase doendo já, porque esse espelho tava caindo em cima de mim toda hora. Tô com a mão queimada, mas gravei tutorial pra vocês. Então já deixa o seu like aqui no vídeo pra mim e se inscreve no canal se você não é inscrita pra ficar por dentro da novidade. Tá chegando setembro, tá chegando beauty fair. Então, gente, muita coisa boa acontecendo. E se inscreve aqui pra ficar juntinho de mim e acompanhar pra não perder nada, viu? Me segue nas redes sociais também, porque eu vou postando muita coisa por lá, muita coisa bacana, legal, interessante. Vou deixar todas aqui no bloco de informações e por aqui na tela também. Então se inscreve lá, me segue pra gente ficar juntinha sempre, tá bom? Um beijo pra vocês, bora lá acompanhar esse passo a passo que é facinho, facinho. Bom, então eu começo aplicando o corretivo líquido da Natura por toda a pálpebra e eu aplico bem até ficar tudo bem uniforme. Depois eu já venho com o potencializador de sombra da Florenza. Ele é uma pastinha preta, então, pra olho preto eu sempre passo ele e aí eu aplico ele por todo o côncavo. Eu não subo pra cima do côncavo, eu mantenho ele no côncavo, porque depois ele vai precisar de uma sombra pra esfumar ele. Então eu vou passando, deixo bem certinho ali no côncavo. Aí eu venho com a paletinha da Catherine Hill e eu vou usar a cor preta pra passar por cima de todo o clau que eu apliquei. Porque como ele é uma pasta, ele precisa de algum pó ali pra selar ele e ficar tudo no lugar. E aí eu passo com o pincelzinho de esfumar maior essa sombra. E aí agora eu vou pegar a sombra marrom do ladinho da preta, da mesma paleta da Catherine Hill. E com o pincelzinho de esfumar menor, o que eu usei foi o 136 da Dye Makeup. Eu vou esfumando as bordinhas do preto ali com a cor marrom. Porque o preto nunca se esfuma sozinho, ele sempre vai precisar de alguma sombra ali. Marronzinha pra ajudar no esfumado, na transição de cores e deixar mais harmonioso. Qualquer cor de sombra que você aplica, você precisa de um marrom ali como fundo, como base. Pra fazer uma transição legal, pra ter um degradê legal na sua maquiagem. Porque senão não vai ficar tão legal como poderia ficar se tivesse um marrom lá no fundo. Agora eu venho com a sombra iluminadora da Ricoste. Ela é um rosa mais puxado pro champanhe quando a gente passa. E aí eu aplico no ponto alto da sombra auxílio e dou uma leve arrastada pras laterais. Depois eu já venho com o pincel de precisão e misturo um pouco da sombra preta e da marrom que a gente passou em cima. E passo rente aos cílios inferiores ali. Faço um traço mais grossinho pra deixar o esfumado mais dramático. Essa hora infelizmente não gravou, mas o glitter que eu usei no canto lacrimal foi esse da Fend Makeup. Ele tem uns brilhinhos com o meu delineador líquido. E eu faço um traço normal, mais fininho no começo, mais grosso no final. Eu achei que deu um toque por causa do brilho do começo do olho. Porque como é o olho preto, não tem necessidade de delineador. Mas eu achei que ficou legal. E aconselho vocês a fazerem também, se vocês reproduzirem essa maquiagem. O delineador que eu usei foi esse líquido da Quem Disse Berenice. Ele tem a pontinha bem fina e eu gosto muito. Foto com a sombrinha preta, aquele pincel que a gente aplicou a cor preta. E dou batidinhas no final do delineado, pra não deixar marcado, deixar bem esfumado. E pra dar intensidade nesse delineado e na cor preta também. Então eu faço isso até eu achar que tá preto o suficiente. O cílios que eu usei foi esse. Eu comprei no site do Aliexpress. Ele é bem grossinho, bem volumoso e eu gosto assim. E a cola que eu uso é essa da Tender Paris. Eu acho que ela cola muito bem e só uso essa. E o resultado final da maquiagem é esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal. E um beijo e até o próximo vídeo.